Conhece ou comeu o tomate cereja? Pessoal, além de gostoso, ele também faz bem à saúde Ele vem com vários benefícios Previne AVC, diminui o risco de câncer de próstata Promove a saúde óssea, é bom pra pele Auxilia na perda de peso Olha aí pessoal, vocês estão querendo emagrecer? Taca tomate cereja aí na vida de vocês pra tudo Reduz a pressão arterial E assim pessoal, o tomate cereja, ele vai oferecer uma explosão de sabor Em saladas, pratos doces ou salgados E até como lanche Quando consumido in natura, quer dizer natural Eu quando era criança, pessoal, sabe o que eu fazia? Não muito criança, era mocinha, mas eu amava Faz um tempo que eu não faço, mas acho que eu fazia de novo Tomate com açúcar Alguém já fez isso na vida? Gente, é muito gostoso Então eu pegava o tomate, cortava no meio, colocava açúcar e comia É muito bom E eu nem sabia que tinha todos os benefícios Que é por isso que eu tenho quase 60 anos e não aparenta, né? Olha só Embora ele seja normalmente usado como vegetal Esse tipo de tomate, ele é na verdade um tipo de fruta E aí pessoal, vocês pensavam que o que? Que era verdura ou fruta? Tiramos aqui a dúvida, ele é uma fruta Lindo, delicioso O tomate cereja, ele tem poucas calorias e muitos nutrientes Sendo ideais para comprar qualquer refeição do seu dia a dia Os tomates cereja, eles estão repletos de vitaminas e minerais Que promovem benefícios à saúde Eles são uma fonte riquíssima de vitamina C Que desempenha um papel importante em muitas funções do nosso corpo E olha pessoal, os níveis de nutrientes do tomate cereja Eles podem variar dependendo do período da colheita Mas são saudáveis o ano todo Assim como o tomate comum, é uma excelente fonte de liponemo Esse composto, ele pode ajudar com problemas como Inflamação, coagulação do sangue Reduzindo o risco de derrames isquêmicos Que ocorre quando os coágulos de sangue se formam E impede o fluxo de sangue para o cérebro Nossa, meu Deus, não sabia disso, não ia morrer sem saber Além também de diminuir o risco de câncer de próstata Como eu já tinha dito no começo, né? Ele promove a saúde óssea Você pode estar fazendo um creminho com tomate e com açúcar E você faz uma passinha e você passa no rosto Deixando por alguns momentos e assim vai ficar bonitinha a sua pele Com muita coisa que vai trazer, como eu falei, né? Só tem muitos nutrientes, então deixa a pele muito gostosa Muito limpa e lisinha Ele vai estar também aí auxiliando na perda de peso Olha só, essa dica vai com o Alex Granig Fit lá com os gordinhos Que eles estão querendo perder peso, leva essa dica pra ele, chefe E olha que legal pessoal, você que tá aí querendo perder peso O segredo é comer alimentos de baixas calorias Mas que promove a sensação de saciedade Tomate você vai comer, comer, comer Vai, é gostoso, é saudável E não engorda, aí vai dar satisfação que a barriga tá cheia E com isso você não precisa estar comendo, comendo, comendo Comeu ali, acabou, bastou Você pode estar fazendo aí, sabe o que? Um omelete com esses tomatinhos Meu Deus, é muito top Pessoal, cerca de uma xícara de tomate cereja Contém apenas 30 calorias Se você está em uma dieta de 1500 calorias, por exemplo O consumo de 10 tomates cerejas Corresponde a apenas 2% De suas necessidades calóricas diárias E é sério pessoal, é muito benefício Pesquisa lá no Google Os benefícios, você vai ficar assim Ó, porque é top, muito top Então é assim pessoal, essa cesta também linda, maravilhosa Tá lá no canal da Nayara Granig Que ela fez, é muito linda Tem muitos benefícios pra você estar utilizando E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijo, beijo e vassourinho E bora comer tomate